Olá, alunos! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os fóruns de discussão do TC, trabalhos de conclusão de curso, né, dos trabalhos de curso. Pessoal, os fóruns de discussão do TC, eles são extremamente importantes, porque é onde os orientadores vão conversar com vocês e apresentar para vocês todas as orientações e observações que eles têm, tudo bem? Como que funciona isso? Sempre com todas as informações que estão contando lá no canal. Vocês vão fazer a primeira postagem do trabalho e aí sim vai ser designado um orientador ou uma orientadora para o desenvolvimento do seu trabalho, tá bom? Quando você fizer a primeira postagem, no mesmo lugar você consegue ver quem será o seu orientador. Então, fez a primeira postagem do seu TC, vai aparecer ali quem foi designado como seu orientador ou orientadora e aí no fórum de discussão da disciplina do TC, você pode interagir comigo, tá? O fórum de discussão do TC é o canal oficial entre você e o seu orientador, para que você receba todas as orientações que você precisa para o desenvolvimento do seu trabalho, tá bom? Então, é muito importante que você acesse o seu manual, leia todas as informações que estão ali, realize todas as postagens que são necessárias e obrigatórias. A Unip exige um número mínimo de postagens, verifica lá essa quantidade e acesse sempre o fórum de discussão, tá? Falando novamente e reafirmando, o fórum de discussão é o canal oficial para a orientação do seu TC, do seu trabalho de contínua de curso, para que você tenha aí o contato com o seu orientador. Se você tiver alguma dúvida, chama a gente e a gente deseja aí uma excelente jornada para eles.